Música Aconteceu em Campo Mourão mais uma edição do Festival Escolar Caixa de Atletismo. O evento é promovido pelo município de Campo Mourão por meio da Fundação de Esportes FECAM em parceria com a Caixa Econômica Federal e Faculdade Integrado. Esse é o vigésimo ano que o festival está acontecendo, né? E essa participação esse ano está prevista em torno de 1.500 até 2.000 crianças. As categorias em disputa serão Pré-Mirim, Mirim Feminino e Mirim Masculino. O evento conta também com os alunos da cidade de Mariluz, de Meidianeira, Peabiru e também do Mato Grosso. Sim, tem uma equipe do Mato Grosso do Sul, da cidade Eldorado, onde a gente faz o intercâmbio sempre com eles. Nós participamos do festival todo ano do Cone Sul deles lá em novembro e eles vêm participar do nosso festival aqui. Então é tipo um intercâmbio que a gente faz com esses outros estados e nós estamos divulgando também o nosso festival, o nome de Campo Mourão em outras regiões também do Brasil. Nós temos acima dos 11 anos, né? E as provas serão realizadas, por exemplo, o arremesso do peso, salto em distância e também os títulos de 75 metros. Então, de manhã um público, à tarde uma outra categoria a ser realizada. Qual é a premiação para esses atletas que estão participando? Para quem participa tem a medalha, né? Uma medalhinha de participação para realmente decorar quem vem, quando decorar quem vem e participar, né? Principalmente, eu acho que esse é o principal objetivo. E também temos as medalhas das premiações dos melhores colocados em cada prova. Medalha de ouro, prato e bronze, consequentemente. O festival é um dos carro-chefe que a gente descobre vários talentos. Daí a gente também tem o circuito de rua que começa em maio, que é onde a gente vai descobrindo os novos talentos, chamando essas crianças aí para treinar e fazer parte da equipe. E muitos deles acabam se destacando e tornando-se atletas até de nível internacional. Nós temos atletas com índice próximo ao índice olímpico, né? Então, temos a possibilidade de ter atletas nas Olimpíadas do Rio 2016, né? Desse ano. E é um trabalho fantástico sendo realizado por toda a equipe do atletismo, né? Com o responsável, o professor Paulo César. Com todo o apoio da questão pública mesmo, e também, do particular, da empresa privada, que eu acho que a tendência dá muito certo. E esse projeto, em parceria com a Caixa e as outras empresas, vem crescendo cada dia mais.